olá pessoal tudo beleza belezinha solando o canal vamos de moto sou eu de novo agora a gente está saindo da cidade taquari e aí eu vou gravar um novo vídeo até a gente chegar lá no no asfalto lá na estrada principal só não me engano é a rst 287 se eu não me engano é que ela vem lá de santa cruz santa cruz e vai sair ali na polícia ordoviária na br 386 eu vou deixar gravado aqui pra vocês deixa gravado o restinho aqui desse passeio na br não não acho que vai dar pra gravar por causa do sol porque o o sol fica bem de frente pra câmera então a imagem fica muito ruim a imagem fica péssima daí não dá pra aproveitar nada do vídeo então vou aproveitar gravar agora mostrar o acento da cidade aqui e aí depois eu deixo tocando uma música pra vocês curtir o caminho essa estrada que é muito bonita falando bonita a gente eu gostei também da cidade taquari né gostei da cidade limpinha não tem lixo no chão não tem entulho de construção é não tem mato na calçada achei show de bola a administração aí tá de parabéns e principalmente mais do que isso ainda que tá de parabéns ao povo que cuida né é não adianta contratar 200 pessoas para limpar seu seu povo continua jogando sujeira né então tá bem tamanho do posto é tá bem limpinho pelo jeito aí todo mundo cuida bem da da cidade né não larga lixo e tá tá bem cuidado bem cuidado bem cuidado bem cuidado aqui já é a estrada de volta já saímos da cidade né gestão de volta pra pra até a a a estrada principal e vai pra até a polícia que eu falei antes né algumas pessoas comentaram comigo que os vídeos de moto tem muito barulho de vento olha pessoal eu vou dizer uma coisa assim ó existem duas formas de gravar vídeo né uma é dentro de casa dentro do estúdio e a outra forma é na rua dirigindo dirigindo andando de carro andando de moto pedalando caminhando essas duas formas aí elas são muito diferentes né quando você tá na rua é inevitável que se pegue barulho do vento barulho de pessoa barulho de carro então é inevitável né não tem como não pegar né quem quem grava vídeo dentro de casa ou num estúdio dois três microfones com holofotes com refletor aí é outra história aqui é tudo feito no muque que nem diz né tudo feito assim de improviso não tem é edição de profissional também não tem aqueles microfones importados caros aqui é tudo feito na garra mesmo né então gente sempre vai ter um barulho barulho de vento vai às vezes o áudio pega legal às vezes não pega a gente vai espirrar a gente vai ficar com o nariz a gente vai ficar com o nariz é e olha dirigir né essa árvore é muito show pessoal muito legal dirigir e falar e improvisar ao mesmo tempo não é fácil a gente pensa alguma coisa para falar chega no caminho chega na hora e esqueceu de falar lembra de falar quando é já tá em casa já editou o vídeo daí já é tarde né tem que lembrar na hora mas fazer tudo ao mesmo tempo vou dizer para vocês fazer tudo ao mesmo tempo fazer tudo ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil então a gente vai tocando né o que eu faço às vezes pessoal é diminuir um pouquinho é o chiado aqui ó portal aí gente o pórtico né de itacoari agora sim a gente vai pegar a estrada lá que a estrada principal que vai até a br386 que nós vamos pegar direita e vamos para a br386 que nós vamos pegar a estrada principal então tava falando que que eu tava falando ah eu tava falando do improviso né e tudo bem improvisado a gente vai vendo alguma coisa comenta depois volta para o assunto depois esquece o assunto né então não tem muito não tem script porque dentro do de casa ou dentro do estúdio tu grava não deu certo grava de novo é acerta o microfone é sei lá é diferente né aqui a gente limpa a câmera ao vivo te taca o dedão para ver se não tem nenhum bichinho tudo no meio do vídeo né eita eu vou fazer uma coisa eu prefiro às vezes um vídeo mais assim espontâneo mais amador do que um vídeo todo produzidinho sem nenhum errinho ah eu acho que fica de certa forma fica um pouco chato assim quando ele é todo muito certinho né vídeo tem que ser assim a vida ao vivo na hora a bichinho na câmera limpa né tiver que xingar alguém xinga né tiver que cumprimentar alguém no meio do caminho cumprimento nada muito programado nada muito planejado e assim é que a vida real né né gente vida real é assim a vida real não é um script o que vem vem a gente domina no peito chuta a bola eu gosto muito dessa estrada aqui essa estrada que é legal legal pra passear vocês podem ver a direção do sol ó na BR vai ficar bem de frente bem de frente quero agradecer para quem está se inscrevendo quem está comentando estou com um probleminha às vezes um comentário fica retido eu tenho que achar o comentário às vezes eu respondo depois tá gente então se eu não responder na hora continue comentando tá eu vou a hora que eu achar o comentário eu respondo às vezes eles ficam retidos né eu tenho que olhar lá porque que às vezes ele fica retido então se você gosta desses passeios no interior curte dá um like aí para fortalecer o o vídeo e também para fortalecer o canal porque daí o youtube recomenda para outras pessoas também certo gente fico bem contente quando tem aí os comentários de vocês pode dar sugestões também não tem problema nenhum eu vou dizer uma coisa para vocês pessoal eu não eu não dou dislike é muito difícil eu dar um dislike às vezes tem tá um pouquinho tremido tá um pouquinho enchiado tá a imagem não fica bem focada mas às vezes a pessoa tá gravando com o celular tá gravando caminhando tá fazendo o possível o que ela sabe ela tá fazendo pra trazer um vídeo pra nós né às vezes as pessoas não tem conhecimento técnico de edição não tem conhecimento técnico de de focalização de um monte de coisa que deixa o vídeo né assim profissional mas ela tá fazendo o que ela pode então eu tô dislike sabe quando olha eu nem lembro a última vez que dei dislike mas eu eu acho que eu já dei um dislike um tempo atrás quando uma pessoa prometeu uma coisa na capa do vídeo e eu fui assistir e não era nada daquilo então eles fazem isso pra ter visualizações mas na verdade o conteúdo é diferente então aí ó é tipo vou enganar as pessoas pra ter likes ou pra ter visualizações eu vou botar assim ah vídeo de taquari olha o que aconteceu nunca imaginaria isso pronto né aí as pessoas vão lá assistem o vídeo querem saber e não acontece nada então isso é uma coisa que eu não faço não faço mesmo né e a pessoa que faz isso só pra ter ela merece aí sim falei muito ia falar só um pouquinho acabei falando muito então o restinho do caminho eu vou deixar com vocês é vou botar uma musiquinha aqui pros minutos finais obrigado pela companhia de vocês é vocês devem ter aqui passeando de moto a gente se vê no próximo vídeo por aí não esquece gente de se inscrever tá quem gosta desse tipo de vídeo se inscreve que me ajuda bastante tá pessoal grande abraço e até o próximo vídeo eu espero não ter esquecido de nada também tchau gente tchau 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 tchau